Olá, muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer um bolo de chocolate Master Mega Úmido. Sabe, aquele bolo que se coloca na boca assim, com sabor de canela, com sabor de baunilha e depois tem uma cobertura. Tá? Fica aí. Você vem comigo? Eu vou contar uma historinha bem rápida para você sobre esse bolo. O bolo é esse aqui, olha. No final você vai ver a delícia que ele é, essa casquinha por cima e por dentro bem muito. Esse bolo aqui, ele tem 36 anos, essa receita. Eu estava grávida do meu filho e eu experimentei essa receita do meu filho mais velho. Eu experimentei essa receita e eu guardei para um momento especial compartilhar com você. Então vale a pena você anotar, você seguir passo a passo essa receita, tá bom? Aproveita e se inscreva no meu canal, dê o seu joinha e compartilhe também com seus amigos, tá bom? Então vamos começar nossa receita. Olha, é um bolo que nem de batedeira você vai precisar, tá? Ele não pode, aliás, ir na batedeira. Primeiro lugar, aqui eu tenho o leite, depois embaixo, na descrição do canal, ali está a receita certinha para você, a quantidade certinha, tá? Aqui eu tenho o leite e tenho o vinagre, é vinagre sim. O que a gente vai fazer? Azedar esse leite, misturar esse leite, tá? Você vai perguntar para mim, ah, não pode ser um iogurte natural? Não. Porque eu preciso da acidez desse vinagre, porque a acidez do vinagre, a hora que entrar em contato com a proteína da farinha, ele vai fazer com que o bolo fique macio e fique um pouco mais alto, tá certo? Por isso que a gente quer o vinagre. Então aqui é o que a gente vai fazer, olha. Eu tenho o açúcar, eu tenho a farinha e canela em pó. Aqui na vasilha você vai misturar bem esses elementos. Na panela, na bacia eu levei os ingredientes secos. Na panela eu vou levar para cá, a manteiga ou margarina, chocolate e água. Agora, ele não pode ferver, ele só vai dissolver a margarina e diluir o meu chocolate. Dissolvido o nosso chocolate, agora eu venho e vou acrescentando essa mistura de manteiga ou margarina, como queira, a essa massa, certo? Aqui misturei bem, eu vou acrescentar dois ovos, sempre mexendo bem. Mexe também, tá? Lembrando que não vai na bateria. Mistura bem, olha. Adiciono também o leite, que a gente terminou de colocar bicarbonato e fermento em pó. Aqui também eu vou colocar algumas gotas de baunilha. A hora que você perceber que a massa sua está formando bolha já, ela está boa para ir para o forno, tá certo? Aqui eu tenho uma forma untada somente, tá? E eu vou colocar a massa para assar. E o forno também está lá aquecendo, já faz uns 15 minutos, numa temperatura de 180 graus, certo? A gente vai levar ele para assar. Ele demora de 30 a 35 minutos para assar. Olha, o nosso bolo está pronto, nós vamos levar para assar, tá? Agora a gente vai fazer a cobertura do bolo, que é essa cobertura aqui, durinha, ó, tá bom? Nós vamos precisar de leite, leite, margarina, chocolate em pó. E aí a gente vai levar no fogo para também dissolver todos esses ingredientes, tá? Misturar um com o outro. Aqui eu vou só transferir para o recipiente, que a gente vai usar o mix, só para eu conseguir bater aqui, para não arranhar a panela, certo? Daí você coloca um pouco de baunilha também, umas gotas de baunilha e também umas pitadas de canela, tá? Canela em pó, lógico. Aqui a gente deixa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o mix e vou bater aqui juntamente com açúcar de confeiteiro. Se você não tiver o mix, você bate na mão. Quando eu não tinha o mix, eu batia na mão, certo? E ele vai formar casquinha. Ó, ele vai formar essa casquinha. Tá? Quanto mais você bater, mais casquinha ele vai ficar em cima do seu corpo, tá bom? Então vamos aqui, ó. Vou pegar o mix. Daí o que você vai fazer? Você tira o bolo do forno, tá? Eu vou explicar para você como que eu fiz, tá? Eu tirei o bolo do forno, o meu eu virei. Eu virei ele e coloquei, eu joguei a cobertura por cima dele ainda quente, certo? Se você não quiser virar, você pode deixar na mesma assadeira. Então, saiu do forno, você já coloca a cobertura para você conseguir manusear bem a textura dele. Olha, ele fica bem lisinho, certo? Embora com casquinha, tá? Eu vou partir para você ver, que veja. Certo? Faça, que é um bolo muito úmido, muito gostoso e saboroso também, tá bom? Um grande abraço para você, muito obrigada pela sua audiência, pelos seus comentários também, pelo seu carinho. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.